E não, se é lá com Santo Antônio Vitória, sou-te o bom, és amigo, sou cartão do meu Ai, de corações altas, nasce a lua E a beira se segue contente As pedrigas de uma dança, casa tua Ai, nem sentem passagem Nos bairros desta cidade encantada Atualão Gostei Um Gostei A beira se segue contente A beira se segue contente E a beira se segue contente Tchau, tchau.